Chegou o grande dia, final da Libertadores Flamengo e Libertar. Lembrando que na fase de grupos a gente ficou em primeiro do nosso grupo com 16 pontos, uma campanha sem derrotas. O Libertar também foi muito bem, 14 pontos em primeiro lugar no seu grupo A4. Já nas oitavas de finais o Flamengo eliminou o poderoso River Plate, enquanto o Libertar acabou eliminando o Alcas, com um agregado de 8x1, maior das oitavas de final. Nas quartas de finais o Flamengo tirou o Palmeiras, enquanto o Libertar tirou o Boca Juniors por conta de gol fora. Ou seja, o Libertar pegou aí uma tabela bem chatinha também. Semifinal a gente eliminou o Vélez e o Libertar acabou tirando o Atlético Nacional e agora a gente vai para esse grande jogo. Lucas é o artilheiro isolado com 14 gols da Libertadores, o Roger Guedes em segundo com 7. O time que Jorge Sampaoli escalou para a final é esse. Está Gabigol e Lucas na frente, Everton Ribeiro, Vitor Hugo, Arrascaeta de volante, não me pergunte porquê. Espero que seja só aqui para a gente visualizar, mas no campo ele joga mais para frente. Vidal ali de meio campo central, Ayrton Lucas, Davi Luiz, Marcelo, Wesley e Santos. Já o Libertar de destaque, mano, tem o ponto esquerdo de 78 de overall. Tem ali um volante de 80 também e o zagueirão de 75 e o Martim, goleiro que já foi goleiro do Vasco, que tem o overall 77. Não nos resta mais nada a não ser conquistar a Libertadores, então vamos para cima. E começa a grande final da Libertadores. Vamos lá, gente. Vamos tentar ser campeão disso aqui. A gente é campeão brasileiro. Ganhamos o brasileirão de uma forma aí muito suada e agora a gente está aqui tentando levar a Libertadores. Já vem Lucas no Age 2. Ó, a zagueirada ali do Libertar está atento. Está atento que o cara aqui é destruidor. Se der mole, a gente marca. Boa bola. Já gira aí, que bonito. Escapa. Oxe. O cara parou na falta. Vamos lá, escapamos do primeiro, do camisa 8. Vamos levar para cobrar aqui. Talvez. Cobrar não, né? É cruzar, mano. A gente sai. Vamos tentar o chute colocado. O Libertadores está sem entender nada. O cara joga. Ele resolve. Se tem uma brechinha, ele chuta e finaliza no cantinho. Sempre assim. A gente foi levando. Foi lá na linha de fundo. Traz para dentro. Sai do cara ali. E aí, mano. Ó, a qualidade de sempre, né? O Flamengo começa muito bem. Flamengo. Nossa, que sorte, mano. Já soltei aqui, ó. Soltei mal, né? Pensei que o Ayrton Lucas estava passando ali. Me dei mal. Lá vem o Libertal. O cruzamento. Chegou perigoso demais tentando empate. Olha só, mano. O cruzamento. Perdeu o gol, né? Ninguém sumiu com o 23. Eu acho que o Arrascaeta está marcando mesmo, tá? Está jogando de volante. Já vi gol. Ganhou. A gente chega aqui no meio para brigar pela bola. Deu certo. Já vamos abrir aqui no Ayrton Lucas. Lá vem o Flamengo de novo. Vai tentando fazer o segundo. Ayrton Lucas mandou direto. Acertou o Vitor Hugo, né? Aí não entendi nada. O goleirão deu um soco. Afasta ali. Vidal se complicou sozinho, né, mano? Boa. Falta nele. Já vem o Lucas e a Arrascaeta jogadinha. A gente escapa. Sai bem da marcação. Leva na linha de fundo de novo. Cruzamento procurando. Gabigol para fora. Bora. Que chegada linda. Jogada ensaiada, Flamengo. E aí depois a gente vai na habilidade, né? Segura bem na hora certa. Faz um cruzamento perfeito. E o Gabigol perde. A gente tem que fazer mais um golzinho para ficar mais tranquilo no jogo. Porque 1x0 é perigoso, né? Os caras vão lá numa bolinha achada. Empata o jogo. Deixa eu tocar aqui no Ayrton. Ele já solta a bola. Vitor Hugo. Tocou. Vem o Flamengo. Vitor Hugo. Ele solta. Ah, tocou forte, né? Vitor Hugo. Juizão acaba por enquanto. 1x0 no primeiro tempo. Flamengo melhor na partida. Mas o Libertar chegou ali. Perigoso. Quase empatou o jogo em um momento. Vamos buscar a bola. Chega brigando e ganhar. Mas a gente está com muita raça. Esse jogo a gente quer ser campeão, né? A gente já dá um corte aqui no jogador do Paraguai. Vai levando a bomba. Que isso. Que jogada perigosa. E dá-lhe Flamengo. Flamengo é só pressão. Cruzamento. Escanteio. Escanteio para o Flamengo. Bola lá atrás. Cabeçada. Martins Silva. Segura firme. Libertar vai segurando como consegue. Flamengo pressionando. Aí que eu falei que é o perigo. Uma bola dessa achada. Os caras vão em pato. Tem que ficar ligadaço. Faz a bola esticada. A gente fez a finta. Gira para cima do Paraguai. Aqui escapa. Toca aqui. Vem vindo Flamengo. Tocou mal. A gente consegue. Ah, juiz. Deixa o jogo rolar. Lançamento. Gabigol. Gabigol. Ah, Gabigol. Boa tabelinha. Boa bola. Bola para o outro lado. Quem chega tira a zaga de novo. Libertar. Acho que vai ficar no 1x0, hein. Flamengo domina o jogo, mas não consegue marcar mais. E olha que perigo. Chega chutando. Cuidado. Tá maluco. Vocês estão brincando com o meu coração. Saiu mal o goleirão. Mas eles saíram mal também. Já toca. Pô, toque do Everton Ribeiro foi meio que sacanagem. Chegou a arrasca aí. De volante salvando tudo. Tocou na frente para a gente correr. Ah, juiz. Foi nada, pô. Os caras foram no corpo. Jogada de corpo os dois ali. Foi nada, nada, nada. Olha isso. Lindo passo. A gente vai na dividida, ó. Com Vieira. Foi nada, cara. Não foi falta. Vamos lá. Vamos achar um espaço aqui, ó. Eles estão tudo para cima. A gente tem um espaço. Um corredor gigante. Se manda. Tenta a finta. Bola volta para ele. Tenta por cima, Martins Silva. Nossa, o Pedro estava ali fechado, mano. Era para ter cruzado o Pedro e foi fominha. Olha o Pedro. A gente consegue escapar. Escapou de mais um, voltou. Olha o chute. Matheus França marca. O Flamengo fecha o caixão e vai conquistando o Libertadores. Boa jogada do Pedro. Ele toca. A gente vai lá para a área, ó. Aí corta. Chega um zagueirão ali. Dá uma dividida. A bola sobra para o Matheus França. E ele fez bonito, tá? Ele finalizou muito bem. Agora, por exemplo, ó. Lindo passe do Pedro. A gente sai desse primeiro e a gente é para o chute. E aí o cara chega no nosso corpo. Foi mesmo aquele lance que o juiz deu falta. Nossa, isso aí. Então era para ter sido falta, né? Era para ter sido pênalti. Tudo bem que Matheus França fez o gol. Mas se o Matheus França não fizesse, o juiz não teria dado pênalti. E acabou. Agora é só comemoração. O Flamengo conquista novamente a Libertadores. 2 a 0 na grande final. E agora vamos curtir. De um lado é uma decepção assim. É uma dor que vai durar. Tem que chorar mesmo. E o outro lado tem que soltar qualquer grito que tiver no mais fundo da garganta, do coração e do peito. Que se encerra agora com o apito final. E cada um, repito do seu jeito, corre uma lágrima, sai um grito, balança o braço, comemora mais um título de expressão nacional. É rapaziada, conquistamos mais um sonho. O cara tem Champions League e agora Libertadores, hein? Chegamos a 69 gols na temporada, um número realmente muito alto. E bom, a gente foi o artilheiro do Libertadores com 15 gols, né? E na assistência teve aqui o Pablo Pérez. A gente ficou ali perto também, mas o Pérez do Nils foi o cara que teve mais assistência. Agora a gente tem o último jogo aqui do Brasileirão contra o Vasco da Gama. Mas, manos, a parada é o seguinte. A gente já finalizou o Brasileirão, a gente terminou já porque a gente foi campeão. A gente pode chegar a 75 pontos e vencer o Vasco. Mas como esse jogo não tem interesse nenhum, a gente vai acabar simulando ele. Vamos ver o que vai rolar. O Flamengo acabou ainda vencendo o Vasco de 1x0, então terminou o Brasileirão. Ficamos com 75 pontos, o Fluminense em segundo, o Vasco em terceiro e o Palmeiras em quarto. E aí quem caiu? Bahia, Cruzeiro, Atlético, Aniense e Havaí. E saiu também a seleção do Brasileirão. Soares e Lucas, olha esse ataque, manos. Andrei Santos, Alain, Eric Pulgar, Gerson, Puma Rodrigues, Nino, Vitão, Ayrton Lucas e João Paulo. E agora temos também o anúncio do melhor do mundo. E a gente conquista novamente a bola de ouro impressionante jogando no Flamengo. A gente já conquistou a temporada passada, a bola de ouro é nossa novamente. A gente realmente fez uma campanha histórica esse ano. Ganhando tudo, marcando muito gol, jogando muita bola e tá aí mais uma bola de ouro pra estante do Lucas. A gente também foi o melhor jogador da temporada, o artilheiro do Brasileirão. Terminamos a temporada com 44 gols no Brasileirão, batendo recordes, né? Realmente um número incrível. E na assistência foi o Andrei Santos aí com 12. E é o seguinte, galerinha. Como a gente foi campeão do Libertadores, vai ter Mundial de Clubes. Flamengo de um lado tentando conquistar e do outro o Liverpool, né? Claro que tem esses outros times aí, mas a final que todo mundo espera é Flamengo-Liverpool. Pode ser que não rola e vamos ver. E isso vai acontecer no próximo vídeo aqui da nossa série. Então fiquem ligados, hein? Tamo junto e até mais.